O mergulho saturado é uma ocupação única e muito desafiadora. O mergulhador é exposto à situação extrema. Ele vai ter muitos agentes estressores, tanto fisiológicos quanto ambientais. O mergulho saturado permite que sejam realizados mergulhos muito profundos e de longa duração, como eu falei no meu primeiro vídeo sobre o assunto. Esses mergulhos podem chegar a durar 28 dias. 28 dias? Um mergulho que dura 28 dias? Como assim? Pois é. Para ser possível a atividade de mergulho saturado, é necessária toda uma estrutura de sistemas de saturação. São embarcações especializadas que dispõem de câmaras hiperbáricas para permitir isso. De forma geral, o mergulhador é pressurizado à mesma pressão de trabalho. Por exemplo, se o mergulhador precisa exercer uma atividade de solda para a manutenção de uma plataforma, a 150 metros. Essa embarcação vai possuir câmaras hiperbáricas, que são câmaras secas, que serão pressurizadas a gás, para manter o mergulhador sob essa mesma pressão, 150 metros. Esse assunto te interessa? Então se inscreva no vídeo, dá um like, porque assim o YouTube considera como conteúdo relevante e mostra para mais gente. Hoje nós vamos fazer um tour a bordo de um DSV. Fica aí. Essas aqui são as câmaras hiperbáricas, ou câmaras de nível de vida, onde os mergulhadores ficam confinados sob pressão. Daqui eles são transferidos para o fundo, onde realizarão o trabalho, através do sino de mergulho. Daqui a pouquinho eu te mostro o sino. Depois eles retornam a esse complexo. É aqui que eles vivem. As câmaras são interligadas por túneis. Nessa embarcação, esse complexo possui cinco câmaras de vida. É um complexo grande, onde os mergulhadores podem estar pressurizados a diferentes pressões de trabalho. Pode ter um grupo de mergulhador fazendo trabalho a 150, um grupo fazendo trabalho a 90 metros de profundidade. Então essas câmaras podem ter pressurizações diferentes. Todas as câmaras se ligam à câmara de transferência, que tem o objetivo de dar acesso ao túnel do mergulho. Toda a atmosfera da câmara é controlada por essas válvulas, que regulam a compressão, descompressão, nível de oxigênio, gás carbônico. Através do medical lock, é possível passar todos os alimentos ou qualquer insumo que venha a ser necessário para os mergulhadores. Esse aqui é o interior de uma câmara de seis ocupantes. Esse é o sanitário. Todas as câmaras possuem um sistema de double lock, onde é possível isolar um compartimento em relação ao outro, o que é muito importante como medida de segurança. Todo o controle da atmosfera é independente, para em caso de uma emergência, poder transferir o mergulhador de um para o outro. Por exemplo, se tiver uma atmosfera contaminada ou perda de pressão em um dos ambientes, você consegue fazer a transferência do mergulhador para o outro. Aqui a gente já está no maior compartimento da câmara. Essa é a sala e esse é o dormitório para seis ocupantes. É aqui que vão viver por vários dias, semanas, seis mergulhadores. Aqui tem quatro camas nas laterais e duas no fundo da câmara. Tem uma TV que isso é um luxo, um luxo recente. Esse é o medical lock, como eu falei anteriormente, que permite a passagem de alimentos e insumos. É um túnel pressurizado na mesma pressão da câmara. Chegamos aqui agora ao sino de mergulho, que nada mais é do que um veículo que transporta o mergulhador, sob pressão, da câmara para o fundo e traz de volta a câmara hiperbárica após o trabalho. O sino é alimentado pelo umbilical, por onde passam todas as linhas que são necessárias à manutenção da vida do mergulhador. Quando sai do sino na água, o mergulhador sai ligado ao umbilical, também que se liga ao sino. O umbilical é formado por várias mangueiras, cada uma com uma função. Por exemplo, aqui a mangueira azul é responsável pelo abastecimento de gás no capacete. A mangueira preta é responsável pelo retorno do gás. Esse gás, assim como o gás da câmara, é reciclado para uso posterior. A mangueira vermelha é para fornecimento de água aquecida, porque lá embaixo é muito frio. A roupa do mergulhador é irrigada por água quente a uma temperatura confortável para o mergulhador. Esse é um sino pequeno, e esses daqui são os instrumentos de controle interno, umbilical do mergulhador. Esse sino não está completo, porque está fora de operação. Aqui é o painel de gerenciamento de gás, onde todo o gás de emergência e recuperação chegam através dessas válvulas. O sino também tem o medical lock, que é usado exclusivamente em caso de emergência. Esse é o analisador de hidrocarboneto, que detecta a presença de gases que possam ser tóxicos. Esse aqui é um ultrassom para uma comunicação de emergência, e esse é o painel de alimentação, que pode ser alimentado por energia da superfície ou por baterias de emergência. Aqui é o banco, onde o mergulhador fica sentado, é tudo bem apertado. E ali é a boca do sino, por onde sai o mergulhador. Todo o controle da atmosfera artificial da câmara é realizado pelos técnicos de saturação. Aqui, na sala de controle, é que se controlam todos os parâmetros da atmosfera artificial da câmara, como temperatura, umidade, concentração de CO2, oxigênio e o nível de vida, ou seja, a profundidade de pressurização do mergulhador. Esse painel controla especificamente cada compartimento da câmara. Aqui trabalham três profissionais por turno, comandado por um supervisor e todos os parâmetros são acompanhados 24 horas por dia, por todo o tempo que tiver mergulhadores na câmara. Aqui é a parte de gerenciamento de gás, pressurização, despressurização, injeção de oxigênio, o profundímetro, que faz o controle de toda a profundidade da câmara, os painéis analisadores, que indicam a temperatura, a pressão parcial de oxigênio, a pressão parcial de CO2, os alarmes para todas essas funções. O painel elétrico tem todo o comando dos equipamentos do sistema. Esse aqui é do rádio, rádios individuais de comunicação de cada compartimento de câmara. Esse aqui é o controle de ECU, que faz o controle de regeneração dos gases dentro das câmaras. É um sistema de filtro, que permite o controle de cada câmara individualmente. Esses são painéis para as luzes internas das câmaras, cabeceiras, painéis de alarme. Na sala de compressores, fica o balão de gás, onde se coleta o gás durante a descompressão. O gás utilizado, a mistura gasosa utilizada, é basicamente hélio e oxigênio, e é extremamente caro. Isso precisa ser aspirado, passa por um sistema de filtros para posteriormente ser pressurizado novamente nas garrafas e poder então ser reutilizado. Aqui é o controle de mergulho. Enquanto os mergulhadores estão no complexo hiperbárico, a responsabilidade de manutenção da atmosfera é realizada pelos técnicos de saturação, na sala de controle de saturação. Mas no momento do mergulho, em que eles vão para a câmara de transferência e depois para o sino, a responsabilidade passa a ser do supervisor de mergulho. Aqui o supervisor tem controle de todos os parâmetros da atmosfera do sino. São os painéis de análise, purificadores, monitores de controle, onde se tem as imagens das câmaras dos mergulhadores, do interior do sino, painéis elétricos do sino, sistemas de áudio e vídeo, todos os mergulhos são gravados. Esse aqui é o Bell Head System, é o sistema de lançamento e recolhimento de sino. Também tem técnicos específicos para esse tipo de trabalho, são os técnicos de equipamento. Tem o monitoramento dos guinchos, do umbilical, a área de acoplamento do sino. Aqui o operador controla todo o sistema. E aí, é muito detalhe? Pode ter certeza que tem muito mais. Atividades de mergulho profundo é uma atividade muito complexa, exigem realmente uma equipe muito bem treinada e muito competente para que tudo ocorra conforme o planejado. Eu quero agradecer de coração a equipe de bordo que me mandou esses vídeos. Obrigada! Eu aprendo demais com vocês. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, fique bem e até a próxima! E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto